Foca minha filha. Bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui voltado por uma questão que todo mundo deve ter dúvida, né? Quando você vai sair do país. Eu acho que esse vídeo vai ser importante não só pra quem vem pra Inglaterra, mas te abrir um leque aí de opções, de como buscar emprego na internet. Quando você quer mudar de país, seja Portugal, seja Irlanda, seja Alemanha, seja Holanda, esses países são sempre boas opções pra brasileiro quando quer morar fora, de acordo com o seu perfil, com a sua cultura, né? As coisas que você gosta ou não em um determinado país. Gosta de mais quente, mais frio, etc. Espanha também é um outro, né? Logicamente, cada um você tem que dar um estudado em cada país pra ver a questão de emprego, questão de moradia, essas questões que vão envolver toda a sua estadia no país até que você consiga procurar emprego. Mas nada impede de você começar a procurar emprego mesmo estando no Brasil. Logicamente, você tem que estar com o seu inglês afiado, com o seu currículo muito bem feito, né? Tem tudo ali, digamos assim, meio que na sua mente pra você conseguir desenvolver em uma determinada situação, caso de entrevista, mesmo por telefone, né? Lembrando que eu já tive uma vez no Brasil, eu fiz umas aplicações, não vou entrar no site que eu fiz essas aplicações agora, mas vou entrar num vídeo mais pra frente, e consegui um emprego na Alemanha. No final, acabei desistindo por questões financeiras, né? De ter que ficar, viver somente com aquele dinheiro, ter que mandar dinheiro pro Brasil, coisas da vida pessoal que não vem ao caso. E aqui, agora, a gente vai entrar na questão de emprego simples, né? Vou entrar em alguns sites, logicamente, o modo mais fácil, vou entrar aqui e aumentar a tela pra vocês, né? Vou ficar pequeno aqui do lado, aqui do lado. Aproveitando a deixa, já se inscreva, deixe seu like nesse vídeo que tem muita informação importante pra vocês, e acredito que os próximos 2, 3 vídeos vão ser relacionados a emprego e busca de emprego aqui na Inglaterra. Logicamente, você vai ter que ter o seu trabalho de se cadastrar, se registrar em cada site e tudo mais, mas vamos pra tela. Então, a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui numa busca do Google, né? E aqui no Google, você digita, então, você coloca aqui, Job UK, já vão vir algumas opções. Read é uma boa opção, Monster é uma outra opção, você tem Monster de novo, que são os que pagam, Então, você tem o Indeed, o Indeed e o Glassdoor, eu vou entrar em um outro vídeo, porque eles são bem mais complexos, você tem que pegar amanhã, senão você vai acabar perdendo bastante tempo nesses sites. De outra forma, você pode ganhar também, mas hoje nós vamos pro mais simples aqui, ó, Civil Library. Então, eu já abri aqui, ó, Civil Library, logicamente, eu tô aqui no meu perfil, nesse site. E se você for ver aqui, você já tem aqui, ó, Upgrade, My Profile, My Account, My Application, Settings e Logout. Aí você vem aqui, Job Alerts. Os alertas eu acho que não é muito bom você pôr, senão fica enchendo o seu e-mail de propaganda de vaga. Se você quiser procurar, você vai conseguir fazer a sua seleção de vagas na hora. Outro ponto, meu currículo, modificar meu currículo, Cover Letter. Cover Letter é sempre importante, né? A sua carta de apresentação. Normalmente, aqui na Inglaterra, você tem um pequeno texto que você coloca no topo do seu currículo, né? Logicamente, depois do nome e tudo mais, endereço e tudo mais, idade, etc. E aí você coloca essa apresentaçãozinha. Normalmente, a Cover Letter pode ser essa apresentaçãozinha. É tipo um resumão de tudo que você fez, das suas experiências, do que você busca, esse tipo de coisa. E aí você vai também colocar o seu currículo, as suas experiências, educacional, profissional e tudo mais, com datas, um pouco de um resuminho ali. Um currículo de uma ou duas folhas acho que é suficiente, né? E aí você, logicamente, você tem que se cadastrar no site. Você vai ter que fazer isso no site. Alguns sites te dão a opção de você colocar o seu currículo também. Lembrando que muitas vezes, quando você coloca o seu currículo, ele deforma o seu currículo ao enviar para a pessoa. Por exemplo, você coloca um arquivo de PDF ou de Word, esse arquivo vai para a empresa. Muitas vezes, ele vai com deformado, totalmente desconfigurado. E aí você fica meio feio o currículo. Por exemplo, eu coloco, às vezes, a profissão, o cargo e a empresa de um lado, o período do outro e o resuminho embaixo. Isso, o que pode acontecer? Essa data pode cair para baixo, pode virar uma bagunça. Então, acontece. Então, eu indico que muitas vezes, depois que você cadastrar o seu currículo ou colocar ele em arquivo, você fazer o download dele para você ver como ele vai aparecer para as pessoas. Se você achar que está muito feio, é sempre bom e importante que você faça ele no site. Entra no site, digita tudo, vai passar um tempinho. Mas isso é uma forma de você exercitar o seu inglês, de exercitar a digitação, exercitar a sua concentração e memorizar o seu próprio currículo. Então, sempre ajuda. Logicamente, com atenção. Se precisar de ajuda de outras pessoas, busque ajuda de pessoas que falam inglês fluentemente para você, às vezes, não se perder, não colocar erro, erros que, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas palavras se escrevem com Z, aqui se escrevem com S, essas coisinhas pequenas. E aí, a gente vai aqui para a busca. Uma vez que você já está cadastrado, você vai clicar aqui em Job Search. E aí, você vem aqui. Por exemplo, já está aqui Project Coordinator. Aí, eu vou pôr aqui, por exemplo, Londres, London. Aí, você põe London. Você põe quantas milhas você quer andar. Vamos colocar aqui até 25 milhas, que é razoável. Nos últimos 28 dias, aqui você consegue escolher as opções de quantidade de dias. Logicamente, se for a sua primeira busca, põe o máximo possível. Se já for uma busca constante, que você faz todo dia, coloque nas últimas 24 horas, para você também não ficar perdendo tempo vendo vagas que você não precisa. Aqui, a faixa, o tipo de salário, como vai ser por ano, por mês ou por dia. Aqui, a faixa salarial. Vamos colocar aqui um salário que é razoável. Vamos dizer que você ganha R$8,65 por hora, que é um pouco acima do mínimo. Vamos colocar que você vai ganhar aqui R$18,000, R$17,000, no mínimo. E aí, ele vai fazer a busca. E você vai ter todas as opções aqui. Aqui, você consegue alterar isso tudo também, aqui na lateral. Você consegue colocar o tipo de indústria. Esse tipo de coisa, eu nem mexo muito. Porque quando você vem para cá, você está voltado para... Às vezes, você está disposto a baixar um pouco o seu cargo. Então, eu acho que não é um grande problema. Você vai conseguir aí fazer uma busca bem simples. Você pode colocar aqui embaixo, ó. Contrato, temporário, part-time. Se você é um aprendiz ou permanente. Você vai escolher. Normalmente, quando você está iniciando, eu deixaria todos, né? Que é o permanente, o contrato, o part-time e o full-time também. Deixa todos lá. E temporário. Porque você está procurando emprego. Você tem que entrar no mercado. E a primeira coisa que você faz quando você chega em um país que você não conhece, logicamente, além de falar a língua, é procurar um emprego rápido. E aí, você tem que deixar todas as opções. Logicamente, quando você tiver mais experiência, mais vivência no país, mais estabilidade, aí você consegue colocar ali, por exemplo, estou buscando sua permanência. Se você quiser mudar de cargo, alguma coisa do tipo. Então, essas aqui são as opções. E aqui você consegue ver as vagas. Algumas vagas, você consegue aplicar somente com um clique. Nessa daqui, por exemplo. Logicamente, aqui, em Westminster, é uma vaga de Project Coordinator. Só que leia, né? Você entra aqui no More. E aí, você vai ler a descrição dessa vaga. Porque gerenciamento de projetos, existe projetos de TI, existe projetos de engenharia, existe projetos administrativos. Então, você tem que ter cuidado com o tipo de vaga que você busca, logicamente, de acordo com a sua carreira. Ou também, se você estiver, por exemplo, buscando de waiter, de barman, de cleaner. Tem tudo aqui. Então, você vai fazer essas buscas. Vai ler aqui a vaga, qual que é a dela, né? E aí, você vai dar a sua aplicação. Muitos deles te transferem para o site da empresa. Aí, você tem que entrar no site da empresa e, muitas vezes, cadastrar de novo o seu currículo. É um pouco chato? É. Passa tempo? Sim. Mas, faz parte do processo. Né? Esse aqui foi o Civil Library, que é um dos principais aqui. Aí, você vem aqui no Total Jobs. Mesmo esquema. Você vai entrar, vai dar o seu sign-in. Vai se registrar, né? Primeiramente, se você não tem. Ou, se você já é registrado, você dá o seu sign-in. Mesmo processo. Preencher todo o formulário. Colocar todo o seu currículo lá. Esse aqui também pede para você colocar um anexo. Faça aquele esquema que eu te falei do anexo, para não correr o risco de deformar o seu currículo. Mas, deixe o seu currículo pronto lá. Né? Para você... Para eles, muitas vezes, olharem no site. E vai estar com um formato mais bonito do que se eles fizessem o download. Logicamente, eles também sabem que se eles fizerem o download, eles sabem que deforma. Então, não se preocupe tanto com isso. Ah, vai ficar feio para eles e tal. Desencana. Eles sabem que isso deforma. E muitas vezes, eu cheguei em entrevista e meu currículo estava lá, uma bagunça. Eu falei... Ah, ele falou... Não, eu entendo que deforma e tudo mais. Faz parte, né? Ou é um sistema que ele puxa os seus dados do seu currículo, do seu arquivo de Word e remonta. Não entendo por que isso. Mas, tudo bem. Aqui, o mesmo esquema, né? Depois que você se cadastrou e tudo mais, você tem aqui os tipos de serviço, as companhias que estão... Se você quiser conhecer e entrar no site da companhia, você pode fazer isso. Você também consegue fazer isso no Civil Library. Né? Aqui tem algumas ferramentas, cursos que eles dão. Por isso que eu não pego, muitas vezes, o e-mail de você cadastrar para ficar recebendo vaga. Porque, dificilmente, você vai entrar no seu e-mail para buscar vaga. Você vai buscar aqui no buscador. Você vai colocar o título. Por exemplo, a gente coloca Cleaner. Já aparece aqui. A gente vai colocar aqui... Kingston. Que é perto de onde a gente morava. É uma cidade bem legal. Quem puder conhecer, embora seja cara, né? E aqui, o mesmo esquema. O que você está procurando. Onde, né? Você consegue alterar. A distância também. A milhagem que você vai estar. E aqui, ele já te dá algumas regiões. Isso te abre um leque, justamente, para você conhecer essas regiões. Não só para trabalho, mas para morar. Então, você tem que estar atento no site inteiro. Para usar essas informações ao seu favor. A Staines, que é onde a gente morava. E aí, aqui, você consegue colocar o seu salário. O salário que você busca, na verdade. Não é o seu salário. E aqui, quanto tempo também? Nas últimas 24 horas, 3 dias. Mesmo esquema. Ele segue o mesmo padrão. Só muda um pouquinho a ordem. Logicamente, você passa um tempinho para se familiarizar com o site. Mas depois que você já usou algumas vezes, é tranquilo. O mesmo esquema, você entra em uma vaga que, por exemplo, tem as premiums que são pagas. Que são as primeiras de cima. E aí, você vai em outras que são patrocinadas. Aqui, TW4. Deve ser Ruslow. É isso mesmo. E aí, você entra aqui, Cleaner. Você vai ler a descrição da vaga. Ver onde é que é. Ver salário. Ver tudo. Se bater com o que você busca. Você vai lá. 8h21 por hora. Logicamente, vale a pena. Às vezes, você tem que ver se vale a pena morar perto. Como é que é. E tudo mais. E aí, você vai buscar de acordo com as suas opções. Então, aqui, você vem com tudo isso. Dá aquela busca. E aí, você aplica. Mesmo esquema. Você pode aplicar, muitas vezes, pelo site direto. Ou ele vai te... Dependendo, ele vai te jogar no site de alguma empresa. Por exemplo, tem uma empresa que lida muito com catering. Com a parte de hotel e tudo mais. Se chama Compass. Eles vão te jogar para Compass. A ISS também vão te jogar para eles. PRS. Assim vai. Aqui, outro site que é o mesmo esquema. Que você vai ter que fazer. Entrar ali que tem o Monster. E aí, logicamente, você tem vários outros. Você tem Page Personal. Você tem outros sites que você vai fazendo a sua busca. Então, cabe a você focar e buscar. E aí, você vai para cada um deles. E você faz isso. Aqui, a gente tem a Read. Que é uma agência, na verdade. Você entra aqui. Você tem a agência Read. Você mesmo esquema. Se cadastra. Você se registra. Se você já é cadastrado, você vem aqui. E aí, você começa a fazer a sua busca também. Mesmo sistema. Você coloca aqui ou a cidade ou o postcode. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o Windsor. Que é uma cidadezinha bonitinha. E aí, vamos colocar aqui. Waiter. E aí, você vai lá. E vamos ver o que aparece de Waiter. Porque é uma cidade. Eu sei que ela é turística. Eu sei que ela vai ter bastante hotel e tudo mais. E aí, você faz a sua busca. Se você quiser buscar de acordo dentro da sua profissão também. Senta-se livre para fazer essa busca. E aqui, você vê. Onde é que é. Mesmo esquema, sempre entrando na vaga e tudo mais. Eu não fico nesse negócio de short list. Porque é tipo deixar para depois. Não deixa para depois. Você pode fazer agora. Então, você vai ler a vaga. Se ela te interessar, você vai aplicar. Aqui do lado, o mesmo esqueminha que tem em todos os outros sites. Você consegue colocar a distância aqui no topo. Ou mudar lugar e tudo mais. O salário mínimo e máximo que você está buscando. Se é permanente. Se é temporário. Se é contrato. Se é full time. Se é part time. E é isso aí. Esses são alguns sites. Logicamente, quando você vai no Google. Lá vai aparecer muitos outros. Vão aparecer os sites das empresas. Como eu falei aqui no Total Jobs. A gente volta aqui um pouquinho. Clica aqui. Você consegue ver as empresas. As companhias que são sócias desse site. Muitas vezes o que eu fazia. Eu entrava também no site das empresas. Para ver se a vaga estava aberta. Procuro primeiro nesse site. E já me aplico nos dois. Então, essa é uma das formas de você procurar emprego aqui. O próximo vídeo eu vou falar mais sobre o Indite. E sobre o Glassdoor. Que eles são mais complexos. E precisa de um vídeo só para eles. Bom, se você gostou. Já deixa seu like. Se inscreve aí no canal. O canal tem muito vídeo interessante. Falando de emprego. De compra de casa. De compra de carro. De viagem. A gente foi para a Polônia. Ainda estou editando os vídeos da Polônia. Essa semana a gente foi para a Manchester. Vou falar de Manchester em outro vídeo. A Camila foi renovar o passaporte dela. E ela vai falar também sobre a renovação de passaporte português. Aqui na Inglaterra. Em outro vídeo também. Enquanto isso, a gente vai seguindo com esses vídeos. Espero que você goste. Já deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Compartilha. Deixa seu comentário e suas dúvidas. E assista o próximo vídeo. Que ele também é muito importante. Então é isso. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.